Hoje mesmo eu vou partir Pra onde eu nem sei dizer Só sei que é culpa disso tudo Olha a mulher é você Vou deixar a nossa casa Meu filho quer tudo pra mim Só não posso continuar Com você me maltratando assim Você que me deu tudo que eu tinha Me deu até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e ingratidão Você que me ditei tudo que eu tinha Me deu até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e ingratidão Hoje mesmo eu vou partir Eu vou partir